É agora que começa o edging pessoal, montagem do stand e a gente está por aqui, olha aí. Vai rapaz! Vagão! Vagão! É isso aí gente, agora vamos começar a montar essa stand aí. Abraço! Você caminha por estradas estreitas e siluosas, elas te levam a mil destinos, você não sabe qual entrar. O asfalto quente de estar se o teu horizonte apareceu numa miragem, já não dá pra confiar. Já é hora, já é hora de voltar. Passos, passos, passos em falsos vão te fazer errar. Já é hora, já é hora de voltar. Passos, passos em falsos vão te fazer errar. Quando chega a noite estou cansado, já penso em parar. Mas algo me diz que esse filme eu já vi passar.